Pra começar a gente tem todas essas skins que vazaram, eu já tinha mostrado um pouco delas pra vocês, mas agora a gente tem elas de uma qualidade melhor. Como vocês podem ver tem muito, muitas skins, umas já vazaram, algumas aí também são das incubadoras que eu vou estar fazendo outro vídeo pra falar sobre elas, mas a gente tem algumas skins aí novas, como essas skins aqui do canto, da segunda linha, que são skins com tema mais futurístico que devem estar chegando, algumas skins ali embaixo também que vão estar chegando na loja e eu vou estar comentando com vocês sobre algumas delas ainda nesse vídeo. Vazou muita coisa, muita coisa, provavelmente todas as skins que vão estar chegando nesses próximos dois meses já vazaram nesses arquivos aí. Eu trouxe essa imagem de novo pra mostrar pra vocês porque a outra tava com uma qualidade meio ruim, essa tá com uma qualidade melhor, não tá com qualidade 100%, mas já tá um pouco melhor. Vai estar na descrição aí o crédito, como sempre, e essas imagens revelam muito, como eu disse pra vocês. A incubadora já elimina aí umas oito skins dessas aí, e como são duas, menos 16. Mas ainda tem skins que provavelmente vão chegar na loja, algumas que vão chegar na loja misteriosa, que vai ser ou no final desse mês ou no final do próximo, então elas estão aí no meio com certeza. Também tem o Ouro Royale que deve estar aí no meio, algumas skins que vão chegar, aquelas skins raras que chegam na loja, e tudo isso vai estar sendo desvendado, tudo isso vai estar sendo separado, mais aí pro decorrer dos dias, pro decorrer da nova temporada, da nova atualização que for acontecendo. Então eu vou estar mostrando pra vocês agora, vamos estar falando um pouco sobre a questão aí do Luck Draw. Como vocês sabem, a gente teve o primeiro Luck Draw quando terminava as partidas, ranqueadas, clássicas e tal, e a gente teve um Luck Draw na Revolta Mortal, que é esse que vocês estão vendo aí de fundo. Porém vazou um negócio nos arquivos também, que não é uma skin, mas é um novo cartão de Luck Draw, aqueles cartões tipo o cartão da Revolta Mortal, o ticketzinho da Revolta Mortal que você trocava por prêmios, vazou um novo ticket e um novo negocinho de Luck Draw. Isso indica que a gente vai ter sim um novo Luck Draw chegando nessa atualização. Como vocês podem ver aí nos arquivos, a gente tem esse cartãozinho azul, com esse triângulo no meio, e a gente tem ali o Luck Draw meio azul e amarelo. Isso indica quase certeza que nessa atualização a gente vai ter de alguma forma, de algum modo, talvez, um Luck Draw. Como vocês sabem, o último veio no Revolta Mortal, e antes dele a gente terminava partidas e ganhava. Eu não sei se informar ainda se a gente vai estar ganhando eles por partida normal, ou se vai ter um novo modo aí que vai estar dando aí a gente esses tokens, mas provavelmente vai ter um skin igual das últimas vezes que a gente vai estar podendo ganhar. E quando eu for falar da Incubadora, eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque eu não sei se vocês lembram, mas no Top Criminal a gente tinha 4 cores pela Incubadora, e a quinta a gente ganhava no Luck Draw. Então provavelmente uma das skins que vão estar chegando na Incubadora vai ter uma variante dela que vai ser aí para o Luck Draw, que deve estar chegando nessa atualização. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre essas skins aí também, que já estão na qualidade melhor. E tá vendo esse skin em cima da mulherzinha principal aqui no centro? Esse Joker é como se fosse um palhaço, e como vocês sabem a gente vai ter o Incubador do Palhaço, que eu vou detalhar mais para vocês em outro vídeo. E ele é um pouco diferente dos outros palhaços, mas ele continua sendo um palhaço. Então eu chuto que essa pode ser uma das próximas skins que vão estar chegando aí no Luck Draw, porque ela é da mesma temática da Incubadora, mas não é as skins da Incubadora ainda. As outras skins só mudam a cor, mas ela muda algumas coisas. Então provavelmente a gente tem um skin nessa pegada aí para o nosso Luck Draw, que nessa atualização deve estar sendo adicionado. Como vocês sabem, o Revolta Mortal vai estar saindo, e aí dá lugar para um novo Luck Draw. O jogo normalmente não fica sem Luck Draw, quando saiu o normal, aquele verdinho, entrou logo esse aí da Revolta Mortal. Então tá bem interessante essa novidade, mas eu também quero falar com vocês sobre a Loja Misteriosa. Como vocês sabem, a cada dois meses mais ou menos a gente tem uma Loja Misteriosa no jogo, que é cheio de descontos. E uma das skins que ainda não foram desvendadas onde vão vir, são as skins que estão aparecendo para vocês aí. Em cima dos dois novos personagens, e abaixo do palhaço tem essas duas skins com esse capuz. Então elas podem sim ser uma skin da Loja Misteriosa, ou elas podem acabar vindo na loja, ou até em um só shoyale duplo, quem sabe. Mas como elas são skins que ainda não tem um destinamento, a gente ainda não sabe para onde vão chegar, provavelmente elas possam ser sim uma das skins aí da próxima Loja Misteriosa. Toda skin que a gente não sabe, dupla de skins, né, que a gente não sabe para onde vai, pode ser um possível skin para a Loja Misteriosa. Mas quase certeza que essas skins já estão no arquivo do jogo, e a gente vai estar recebendo aí, se eu não me engano, vai ser no fim desse mês, ou no fim do próximo. Como se eles atrasaram a última Loja Misteriosa, não tem uma data certa ainda para a chegada da Loja Misteriosa 5.0. Mas tem muita novidade aí chegando, eu vou estar mostrando um vídeo com a Incubadora, um vídeo com os próximos eventos aí depois do Volta às Aulas. Então se inscreve se você for novo, ajuda a gente a chegar em 15K, compartilha para os amigos, e tamo junto galera, muito obrigado aí por tudo, e é nóis, valeu, falhou!